Nessa 15ª edição, né, dessa campanha aí, dia livre de impostos, só este ano aí, mais de 1.200 cidades vão participar dessa campanha, a data marcada amanhã, 27 de maio, data que não é à toa, viu? E quem vai explicar pra gente aqui é o Agenor Braga, que é conselheiro da Federação da Câmara dos Dirigentes Logistas de Goiás. Agenor, bom dia pro senhor, explica pra gente por que que essa data foi escolhida e qual que é o principal objetivo dessa campanha, que já tem a 15ª edição aí este ano. Bom dia mais uma vez. Então, essa data, ela é uma data móvel, ela é calculada assim, a gente estima-se que o brasileiro trabalhe 150 e poucos dias por ano só pra pagar os impostos. Esse ano foi calculado em 153, então amanhã completa essa data e aí por isso é uma data muito simbólica de mostrar o tanto que a gente arrecada a impostos nesse país. Infelizmente, ainda não bem utilizado como a gente gostaria, não tem o mesmo retorno que a gente gostaria. A arrecadação do imposto que é justa, né? Desde que se reverta em benefício. Essa não é a situação do Brasil, segundo as pesquisas, não é mesmo, Agenor? Exato. A gente tem um estudo que mostra que a gente está em 14º em arrecadação no mundo, ou seja, a gente é o 14º país que mais arrecada imposto, e está o último em retorno pra população. Infelizmente, essa é a nossa realidade do país. Pra gente entender um pouquinho, quanto que pesa isso? Dá pra gente citar um exemplo? Por exemplo, um carro mesmo ali, né? Quanto que tem de imposto nesse veículo? Como que funciona? Cada produto tem uma taxação, e isso é um fator de complexidade muito grande. Produtos têm taxações diferentes, imposto de industrialização, IPI, outro tem ICMS diferente. Cada um tem um determinado tanto. Mas a gente pode observar que nos carros, por exemplo, é mais ou menos 50%. Isso está muito nítido da gente observar, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência, por exemplo, um PCD, tem desconto pra comprar um carro, que às vezes chega a 30% o desconto, porque são só alguns impostos que são tirados, não são todos. Então, se a gente computar todos os impostos na cadeia de produção, desde lá, quando produzir o minério, vem pagando tudo quanto é imposto, isso dá uma soma de dinheiro muito grande. Então, por exemplo, um taxista compra um carro hoje com desconto, né? E ele vende o carro daqui a dois anos e compra um outro carro. Com o usado, ele compra o carro novo de novo, porque ele tem aquele desconto. É até bom, porque a gente está sempre com táxis novinhos nas ruas e tudo mais, mas isso é um peso e faz com que a gente não tenha tantos produtos vendidos, que a população não tenha acesso, porque o imposto acaba elevando o preço dos produtos e as pessoas não podem consumir. Ou seja, um carro de 40 mil reais poderia sair a 20 mil, pouco mais de 20 mil reais? 20 mil, 25 mil reais, né? A gente observa isso aí, por exemplo, que é comum hoje a gente comparar isso, né? Pega nos Estados Unidos, por exemplo, o imposto é mais ou menos 6, 7%. Um carro bom nos Estados Unidos, é bem mais barato do que aqui. Eles ganham mais dinheiro que a gente e tem o produto mais barato. Isso favorece com que a economia gira. E aí isso gera mais emprego. Então, não é um benefício, não é para o empresário. Essa redução do imposto não é para o empresário, o empresário não fica com o imposto. Ele arrecada do consumidor e paga para o governo. Mas faz com que a economia acelere, né? Isso é a nossa grande chateação. Se a gente tivesse preços mais baratos, a gente venderia muito mais. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Amanhã, Juliana, esses descontos podem chegar até 70%. A empresa que quiser participar desse Dia Livre de Impostos aí pode se cadastrar num site que ele é nacional. É o www.dialivredeimpostos.com.br. Cerca de 10 mil empresas aí já estão participando de todo o país. Então, quem quiser ganhar um descontinho amanhã pode procurar nesse site também aí as empresas e os produtos cadastrados. Juliana.